Pois bem, queridos e amados, nós estamos aqui ao vivo, como eu falei, no programa Despertar de hoje, especial, no quadro Conhecendo os Obreiros da EFOL, e hoje chegou a vez do presbítero Gilmário. Paz do Senhor, meu querido e amado presbítero Gilmário. Para quem não sabe, ele veio de Rondônia, na Escola de Obreiros, e nós vamos conhecer um pouquinho. Paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor Jesus, pastor Jefferson e todos os nossos amados irmãos que nos acompanham pela programação Despertar. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhar um pouquinho da nossa jornada, um pouquinho do nosso chamado, um pouquinho da nossa vida cristã, para que todos possam compartilhar e servir de testemunho também, e ajudar os internautas aí do outro lado. Querido prêmio Gilmário, é um prazer, viu, receber você aqui, a sua linda família. Vamos fechar na família, Matheus, para os irmãos mais uma vez que chegaram agora, conhecer a família completa. Vou falar o nome aqui, aqui está aí do meu lado, primeiro o prêmio Gilmário. A esposa é a? Paz do Senhor Jesus, Fábia. Fábia, qual o sobrenome seu, irmã Fábia? É, o meu é Fábia Ramos de Andrade Vieira. Gilmário? Gilmário Souza Vieira. Gilmário Souza Vieira. Família entre Souza? Souza Vieira. Aí nós temos ali o querido, vamos, passa o microfone para ele, irmão, para nós cumprimentar. Esse é o Caio, paz do Senhor Caio. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Tudo bem, irmão Caio? Tudo. É um prazer receber você aqui no estúdio. Quantos anos, irmão Caio? Tenho 12 anos. 12 anos, uma família bonita, bonita, um rapaz simpático. Agora vamos cumprimentar a princesinha da família, paz do Senhor Júlia. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Para nós é um prazer ter você aqui, tá bom? Agora nós vamos cumprimentar o mais novinho, é o mais novo ou é a Júlia que é mais nova? A Júlia é a mais nova. Paz do Senhor João Lucas. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem, João Lucas? Tudo. E aí, está gostando de Curitiba? Estou. E aí, está acostumando? Está muito quente? Ou Rondônia é mais quente? Conta para nós. Rondônia é mais quente. É mais quente? É. Ah, que bom. Seja bem-vindo, viu, João? Uhum. Agora vamos falar um pouquinho com o papai? Deixa eu passar o microfone para o nosso querido filho Gilmário. Irmão Gilmário, o senhor nasceu lá em Rondônia mesmo? Os seus pais são vivos, são casados? Porque tem tanta história, irmão Gilmário. A gente pergunta assim, porque tem filho que é filho de pais separados, filho criado com mãe sozinha, como foi o caso do pastor Gabriel que já contou aqui para a gente, nós entrevistamos ele. Tem casos de filhos que foram criados por pais adotivos. Como é que é a sua história? Qual foi a família que você nasceu e onde você nasceu? Conta para nós. Eu nasci, pastor Jefferson, no Ceará, sou cearense, numa cidadezinha chamada Pacajus, fica mais ou menos 70 quilômetros de Fortaleza. Meus pais estão vivos, graças a Deus, e gozam de plena saúde, graças a Deus. E nós nascemos ali, no Ceará, e quando eu tinha por volta de 5 anos, meu pai resolveu ir passear em Rondônia, tinha uma tia minha que morava lá, e ele foi passear. Chegando lá ele gostou da cidade e de repente ele voltou. Tínhamos casa, tínhamos comércio lá na nossa cidade, ele vendeu tudo e levou toda a família para Rondônia. E até hoje eles estão lá, vivem lá, moram lá em Porto Velho. Meus pais eram católicos, nós nascemos num berço católico, não praticante, mas católicos. E hoje eles seguem na mesma religião deles, são católicos, de evangélico da família só eu mesmo, só eu mesmo. E eu conheci a minha esposa em 2002. Deixa eu conhecer um pouquinho mais dessa história aqui, vamos, calma. Vamos chegar lá para conhecer a esposa. Mas então você foi para Rondônia ainda criança? Isso, isso, isso. Com 6 anos de idade o meu pai veio, buscou toda a família ali no Ceará e nós fomos para Rondônia. Oi irmão, primo Gilmário, eu não sabia nunca que você era um cearense. Não imaginava nunca. Então o irmão tem alguma lembrança do Ceará quando morou no Nordeste? Porque deve ter muitos nordestinos agora, nós temos uma audiência boa no Nordeste do país, no Nordeste do Brasil. Pacajus é a cidade. Isso, isso, Pacajus é a cidade. E tenho muitas lembranças sim, né? E até porque todos os anos nós íamos de férias para visitar a família. Temos família aí, lá tios, primos que moram lá, que ficaram lá. E todos os anos as nossas férias nós estávamos lá para visitá-los e passear. Eu gosto muito de estar na beira-mar ali, comendo um camarãozinho, vendo as belezas do Senhor, a glória do Senhor. Então, muitas lembranças e gostoso, né? Sentimos muita saudade da família também. E aí você vê, como é que foi a infância, irmão Gilmário? Na igreja católica, você não era praticante, foi criado na zona rural, na cidade, como é que foi? Eu fui criado na cidade. Criado na cidade, como eu disse no início, católico, não praticante, né? Mas eu fiz catequese, crisma, né? Primeira comunhão. Primeira comunhão. Mas não muito praticante, ia na igreja uma vez no mês, duas vezes no mês. E tive uma infância tranquila, graças a Deus, né? Abençoada por Deus, né? Sempre fui... Em Porto Velho mesmo? Em Porto Velho, né? A gente cresceu lá. E sempre com os pais presentes, né? Embora não sendo cristão, mas eles têm uma vida conjugal boa. Como é que é isso? Sim, sim, sim. Estão casados até hoje. Meu pai tem 74 anos e a minha mãe 65 anos. Casado há muitos anos. Há muitos anos. Está aí um pouquinho da história do Prêmio de Gilmário. Agora vamos conhecer um pouquinho da história. Onde nasceu a irmã Fábia? Nasceu também em Porto Velho. Como é que foi a família, irmã Fábia? Conta pra nós um pouquinho da sua história. Sim, eu nasci em Porto Velho também, né? Os meus pais, tudo também católico, né? Na verdade, assim, o meu pai se separou da minha mãe. Depois que a minha mãe me teve, o meu pai se separou da minha mãe e eu fui conhecer meu pai quando eu tinha 13 anos. 13 anos de idade, meu pai foi embora pra João Pessoa, na Paraíba. E foi lá onde fui conhecer meu pai, né? Já estava casada já, com 13 anos, né? E aí a gente já foi conhecer meu pai lá. Mas, assim, meu pai e minha mãe eram tudo católicos. Mas hoje, graças a Deus, a minha mãe já serve a Deus junto conosco, no nosso ministério. Que bênção, irmã Fábia, que bênção. Então, tá vendo aí como é que muda? A irmã já teve dificuldade, o pai não estava tão presente. Foi conhecer ele já com 13 anos. Mas, tá aí a irmã, lá de Porto Velho, Rondônia e o casal. E aí, irmão Gilmário, como é que foi que você conheceu a irmã e se casou? Com quantos anos? O irmão, um jovem, teve algum envolvimento com o mundo? Ou, embora não crente, tinha uma vida pacata? Conta pra nós como é que foi essa fase da juventude e adolescência até conhecer a esposa. Então, pastor Jefferson, graças a Deus eu, por não ter nascido no berço cristão, né? Mas tivemos uma vida, como eu posso dizer, uma vida tranquila, né? Uma vida tranquila nunca foi um jovem de estar envolvido com as coisas do mundo, de drogas. Nunca, ou se cheguei a usar droga, nunca foi de fumar, nunca foi de beber bebida alcoólica. Até porque os meus pais nos criou, né? Nos dando exemplo, nos ensinando. Por mais que estivessem fora do berço cristão, mas sempre nos ensinando a sermos homens de responsabilidade, né? De família. Então, eu cresci nesse berço, nesse berço familiar, desse convívio familiar, abraçado mesmo pelos meus pais, pela família. Nós somos em quatro irmãos, são três homens e tem uma menina também. E nenhum deles ainda não serve a Deus. Nenhum deles ainda serve ao Senhor. Mas nós fomos criados, né? Em casa, com horário de sair, com horário de chegar em casa, horário pra ir pra escola. Tivemos a oportunidade de frequentar a escola. Nosso pai sempre nos incentivou a estarmos estudando, né? E a família, minha mãe no lar, cuidando dos filhos. E meu pai trabalhava fora, né? Ele trabalhava de taxista. Ele comprou um táxi e trabalhava como taxista, viajando pelo interior de Rondônia. E a minha mãe ficava em casa, cuidando dos filhos. E assim foi a nossa infância, né? E quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 16 anos, em 2002. Muito novinho, Bruno Jumar. Muito novinho, muito novinho. 16 anos. 16 anos e ela tinha 15 anos. Nós temos um ano de diferença. E ela tinha 15 anos. Quando eu a conheci, a minha cunhada, que já era do nosso ministério, ela mudou para a rua que a minha mãe morava. O pai dela chegou a falecer. E ela foi morar na casa do pai dela, que ela tinha herdado. Na mesma rua que a minha mãe morava. Onde eu morava ali, onde eu cresci. E então, a minha esposa foi morar com ela neste período. E foi aonde eu conheci. Conheci ela passando ali pela rua. E a princípio, assim, era uma amiga que tinha mudado para ali. Mas aí foi-se passando os dias. E os nossos olhos foram mudando o jeito de ver as coisas. E quando foi um belo dia, eu pedi para namorar com ela. Nós não éramos cristãos. Não estávamos no berço do cristão. A minha cunhada já era do ministério, como eu disse. Mas a minha esposa, na sua infância, chegou a estar na igreja juntamente com a minha cunhada. Cantar no grupo de crianças. Mas com um determinado tempo, ela também se afastou da igreja. E quando nós não conhecemos, nem eu, nem ela estarmos na igreja. Por isso esse namoro tão precoce, né, irmão Gilmário? Isso. Porque se fosse na igreja, tem uma orientação, uma idade. E aí vocês assumiram esse namoro assim tão novinho, o irmão já trabalhava com 16 anos. Como é que era isso? Isso, pastor Jefferson. Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de ter as minhas coisas, né. Meu pai tinha condições não muito boas. E nós precisávamos trabalhar. Desde cedo começamos a trabalhar. E a minha tia tinha um mercado. E eu estudava durante a semana. E quando eram os finais de semana, sábado e domingo, eu ia para o mercado ajudar ela. Ficava empacotando as mercadorias, repondo algumas coisas. E quando ela chegava no domingo, ela me dava sempre uma ajudazinha ali para eu poder comprar as minhas coisas. E de repente, como o senhor falou, nós nos conhecemos jovens, adolescentes, precocemente. E fomos nos envolvendo. E de repente, chegou o momento que eu tive que trabalhar. Fui assinada a minha carteira. E eu comecei a trabalhar no mercado. E a minha sogra, ela é funcionária pública. E na época, ela recebeu uma proposta de mudar de estado. E ela acabou que foi. E como morava só ela e a minha esposa. E a minha esposa não queria ir com ela. Aí eu falei assim, não, então vamos morar junto. E nós fomos morar junto. E você tinha quantos anos nessa época, então? Eu ia fazer 17 anos. Ele ainda tinha 16 anos. Então, vocês foram morar junto, praticamente você tinha 16 anos. Isso. O irmão com 16 anos, então, assumiu aí um compromisso. Que hoje, os garotos de 16 anos não sabem nem o preço de um quilo de açúcar, de um quilo de arroz, de um quilo de feijão. Mas o irmão mesmo, fora dos caminhos do Senhor, era um rapaz trabalhador e de compromisso, né? De compromisso naquilo que fazia. Então, mediante a decisão de que eles iriam morar fora, o irmão assumiu aí a responsabilidade. Hoje você vê rapazes de 25, 30 anos, que não conseguem, de forma alguma, assumir um compromisso. Fala de casar, eu não, pego um compromisso de casamento. Então, com 16 anos, você assumiu a irmã, então? Com 16 anos. Com 16 anos, nós fomos morar juntos. Ficamos morando um tempo na casa que a minha cunhada estava morando. Eram duas casas, tinha uma casa na frente e uma casa atrás. Mas ficamos ali pouco tempo. Aí, depois, a minha cunhada mudou dali de onde ela tinha herdado aquela casa, acabou vendendo a casa. E nós fomos morar na casa dos meus pais, eu já trabalhando. E, na época, eu fiz um consórcio de uma moto, e eu vinha pagando o consórcio dessa moto. E, quando eu fui contemplado do consórcio, eu peguei a moto e cheguei a usar a moto mais ou menos uns 30 dias. E me apareceu uma oportunidade de troca. Meu pai tinha um sítiozinho, e tinha um rapaz que estava querendo uma moto nova, naquela época. E ele tinha uma outra moto mais inferior à minha, mais velhinha. E eu acabei trocando aquela moto com ele. E ele me voltou, na época, são 10 bezerros. E eu coloquei no sítio do meu pai esses 10 bezerros. E ficou mais ou menos ali uns 5 anos esses bezerros. E eu fui e comprei um terreno. Não comprei um terreno, meu pai tinha uma quadra no bairro que nós morávamos. E ele falou assim, se você quiser construir aqui uma casa para você, eu lhe dou essa parte do terreno. E eu fui e comprei o material para fazer a casa neste terreno. E é onde nós morávamos, até o dia que nós viemos para cá. Isso novinho. Novinho. Olha aí, pastor Gabriel, com 16 anos, então, ele e a irmã Fábia assumiram o compromisso. E a família deixou assim, tranquilamente, irmão? Quando você decidiu morar junto, sem Jesus, e eles deixaram a irmã tranquilamente? A princípio, os meus pais ficaram um pouco apreensivos, até porque pela minha idade, por ser muito novo. Não queriam aceitar muito, mas eles preferiram que fosse assim do que de outra maneira, né? Do que ser contrariados e sair embora de casa e sair como eram muitos apegados a eles, né? Então eles preferiram nos abraçar e nos ajudar. Tá aí. E como é que vocês, então, irmão, vieram para a igreja? Vocês chegaram a ter lutas conjugais, sentimentais, brigas? Ou qual foi o motivo que levou vocês a encontrar com Jesus? Em que ano foi? Como foi? Agora chegou uma parte importantíssima, que é a parte da sua convenção, como você se converteu ao nosso Senhor Jesus. Sim, pastor. Como nós fomos morar muito jovens, né? Tivemos muitas lutas, sim, durante o nosso relacionamento, muitas dificuldades, né? De questão do mundo, nós não tínhamos conhecimento de muitas coisas do mundo, não tínhamos provado ainda muitas coisas do mundo. Foi a minha primeira relação que eu tive com a minha esposa, né? Em tudo, então, quando fosse passando-se os anos, aí teve uma fase da vida que nós queríamos experimentar as coisas do mundo, e foi onde veio as lutas e as crises no casamento. Então chegou a ter crises, então. Sim. Não é de, irmão, não é de se assustar, né, pastor Gabriel? Porque um casal, ele com 16, ela com 15, assumir a responsabilidade de uma união conjugal, de uma vida, ainda sem Jesus, eu imagino que vocês tiveram muitas lutas. Muitas lutas. Aproveitando a deixa, aproveita agora, aproveita essa oportunidade. Eu quero que o irmão, depois a irmã Fábia, fala para os jovens que estão nos assistindo, ele vai falar para os rapazes sobre isso, um conselho sobre casamento, sobre o que é esperar em Deus, o momento certo. A irmã depois vai falar para as irmãs, porque é uma oportunidade para quem pensa que a vida a dois é assim só, que é só morar junto, que os problemas estão resolvidos. Dá para eles aí um conselho para o tio Mário. Hoje eu fico maravilhado, pastor Jefferson, assim, por estar na igreja, por estar na casa do Senhor. E quando eu vejo um jovem, uma jovem, orando para casar, orando para buscar a bênção do Senhor para o seu casamento, isso é importante, porque nós não tivemos essa base, nós não tivemos esse alicerce. Então, isso é importante. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você olhar para aquela moça e dizer assim, eu quero me casar com ela, buscar o Senhor primeiramente, orar o Senhor, buscar se é de Deus ou não aquilo para a sua vida, para que futuramente você não venha ficar frustrado, porque muitos jovens hoje casam pela emoção da pele, pela flor da pele que está vivendo ali, quando se casam ver que não era aquilo que eles estavam pensando, o que eles estavam imaginando. Por quê? Porque não buscaram a direção de Deus. Aí, muitas das vezes, o casamento se desfaz, acaba o seu ministério, acaba com tudo, com o lar, com a família. Por quê? Porque não buscaram a direção de Deus. Irmã Fábia, você por aqui, que foi tão novinha, com 15 anos, assumiu esse compromisso, a irmã sabe que não foi fácil. Qual o conselho que a irmã daria para as jovens que estão nos assistindo agora? Então, pastor, eu uso as palavras do meu esposo, né? Ora a Deus, peça do Senhor uma direção, né? Porque a gente, como nós casamos novo, a gente não estava na presença do Senhor, mas nós tivemos muitas lutas, né? Muitas dificuldades, mas eu sempre crendo, sempre crendo em Deus, né? Sempre orando ali e pedindo para que o Senhor mudasse, né? E foi um dia que o Senhor mudou realmente a nossa história. Então, eu aconselho, né, as jovens, né, hoje, que ore ao Senhor a presente, né? Se você realmente quer, né, ter uma família, ore a presente ao Senhor. É a melhor coisa que você faz. Orar, né, entregue a sua vida ao Senhor, os caminhos do Senhor, que é a melhor coisa que tem. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Ô, Príncipe Gilmar, chegaram a separar? Quando é que vocês casaram no civil? Conta pra nós aí com detalhes. Separar, pastor, não. Mas nós brigávamos muito, né? Tivemos um período ali de... Pelo menos os primeiros seis anos foram bênção. Quando entrou no... Sempre se fala assim que o sétimo ano é um sétimo ano de crise, de dificuldade. E foi justamente nesse sétimo ano que nós estávamos juntos e veio as lutas e as dificuldades. Sempre eu fui muito tranquilo, pastor. Muito calmo em relação a isso. Quando nós nos juntamos, nós não queríamos ter filho no momento. Então ela sempre se cuidou, se cuidamos, pra que não viesse filhos pelo início da nossa caminhada. E quando foi chegando, passando-se os anos, me deu a vontade e o desejo de ser pai, depois de seis anos. E eu falei assim, agora eu acho que nós já temos uma casa, já temos o nosso transporte. Você tinha 22 anos na época, né? Isso, isso. Aí eu falei assim, agora chegou a hora de vir as crianças, né? E já tinha os meus empregos estabilizados, eu já trabalhei em mercado, saí de mercado, eu comecei a fazer curso de técnico de enfermagem, terminei o curso de técnico de enfermagem, eu comecei a trabalhar na área, trabalhei em UTI, trabalhei no SAMU, até o período de vir para cá, para Curitiba. Então tinha uma estabilidade, uma vida estabilizada já. Falei, agora é o momento de nós termos filho. E quando nós tomamos essa decisão, e ela parou de tomar os medicamentos para poder engravidar, e passando-se os anos, e ela não engravidava. E nós notamos que havia alguma coisa de errado. E ela foi, fez alguns exames, foi constatado que ela tinha alguns problemas, que ela não poderia engravidar. E eu também fiz alguns exames, e também fui diagnosticado que eu não poderia ser pai. Então tudo isso fez uma grande confusão no nosso casamento, na nossa mente. E eu achava que o problema era ela, que era com ela. E aí começou a tribulação toda da nossa vida. E sempre, sempre, pastor, nós vínhamos para a igreja, vínhamos para os cultos, não frequentemente, porque a minha cunhada sempre convidava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então, uma vez, um mês, nós íamos lá na igreja de Porto Velho, na IPJC. E isso desde quando eu conheci ela, íamos, só visitávamos lá. Mas aí vocês já tinham casado no civil, ou ainda moravam só juntos? Só juntos, só juntos. Quando foi em 2011, nós estávamos numa crise, e quase nós nos separamos. Não casados no civil, só juntos. E resolvemos fazer uma viagem, justamente para o Nordeste, para a Fortaleza, para que nós pudéssemos conversar e... Não tinha filho ainda? Ainda não, ainda não. Tentando, tentando, e ela fazendo tratamento, e nada de filho. Nada de filho. E quando eu falei assim, que nós íamos, eu ia me separar dela, eu falei assim, Senhor, se é para mim ficar com esta mulher, que o Senhor me dê um filho dela. Foi o que eu falei. E não estava na igreja ainda? Não estava na igreja. Mas já falava com Deus? Já falava com o Senhor, porque nós sempre íamos visitar nos cultos. É, visitantes, né? Nos visitantes. E nós vimos os testemunhos dos irmãos, das bênçãos que eles contavam, e eu falei um dia, eu falei assim, se é para o nosso casamento continuar, se é para que nós venhamos nos casar, que o Senhor me dê um filho com ela. Se ela for a mulher que é para ser para a minha vida, que o Senhor me dê um filho. E nós viajamos, fomos para o Nordeste. E ela chegava no seu período, ela sempre reclamava de muita dor, de muita cólica, e eu falava assim, como eu já trabalhava na área, eu falava assim, Ah, saúde, né? Isso, eu falei, ah, isso aí já é o seu período que vai vir, e isso é normal, isso é normal. E ela reclamando muito, já dentro do avião, quando nós saímos de Porto Velho para Fortaleza. E quando nós chegamos lá, ela continuou reclamando, continuou reclamando, e chegou os dias dela, e ela não menstruou. E muita dor, muita cólica, muita cólica. E como isso já era normal, todo mês acontecer, não nos despertou nada, nenhum sentimento assim, de que ela estaria grávida. E como chegou o dia, e passou, se ela estava com 15 dias, e nada dela, vinha o seu período, e eu falei assim, então vamos no médico fazer um exame, para ver. E quando nós fomos lá, ela fez o exame, e nós voltamos para casa, e quando foi no outro dia, bem cedinho, seis horas da manhã, eu já estava na frente da porta da clínica ali, para pegar o resultado do exame. Ela não foi comigo, eu fui só... Ansioso. Ansioso. E eu peguei o exame, e na metade do caminho, eu não aguentei nem chegar na casa, que nós estávamos hospedados. Na metade do caminho, eu abri o exame. E quando eu abri o exame, estava lá, positivo. Estava lá o Caio. Estava lá o Caio. É Caio, esperado então. Está lá o Caio. E aí, mudou a história a partir daí? Aí mudou a história. Mudou a história. Mesmo assim, nós ficamos ainda visitando a igreja, mais ou menos dois anos depois, que o Caio nasceu, tinha mais ou menos dois anos, e foi quando eu aceitei, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero saber como agora, sabe? Porque é uma pessoa que frequentava a igreja, que já orava, que já tinha vazia voto, que tinha fé em Deus. Como é que foi que Deus chacoalhou você para você decidir entregar a sua vida para Jesus? Eu quero saber essa parte. O momento, né, pastor, eu sempre falo assim, que do chamado, né, aqueles que são chamados para a obra do Senhor, ele tem uma luta muito travada, muito grande, né, o próprio inimigo lutando para que este chamado não venha a se cumprir. É um peso, um peso muito grande, que todo servo do Senhor carrega sobre as suas costas. e quando o Caio tinha dois anos, nós começamos a entrar também em uma crise no casamento novamente. De novo! De novo, uma crise no casamento. E quando eu estava na igreja, foi um dia de festa, o pastor Josué estava pregando e ele canta muito bem, né, como todos sabem, o louvor maravilhoso do homem usado por Deus. e estávamos lá na igreja e de repente ele cantou um louvor. Toma os pedaços do meu ser E nesse momento eu estava realmente com esse louvor. Eu estava os pedaços. Quebrado. Aleluia! Aleluia! Quando eu me vi, pastor, eu estava lá na frente do púlbito em lágrimas. Aleluia! Foi ali naquele momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Você entregou os pedaços para o Senhor. Os pedaços, os cacos que eu estava. Vamos ouvir um textinho desse louvor aí, bom Gabriel. O Gabriel está procurando ele aí. Aí você estava então entregando os cacos para o Senhor. Para o Senhor. Ah, meu Deus. Aleluia! Eu imagino o culto, como é que foi esse culto, hein? E o pastor Josuel cantando. Era um sábado? Era um culto de sábado. Que é o culto principal lá em Porto Velho, né? Isso. E aí você foi na frente? Você esperou o apelo? Antes de terminar o apelo, você já foi para frente? Como é que foi? Foi na hora do apelo. Foi na hora do apelo. Você levantou as suas mãos? Levantei minhas mãos. Eu não sei como eu cheguei lá na frente, mas quando eu abri os meus olhos, eu já estava lá na frente. E a igreja? Você alegrou, irmão? Como é que foi esse? Muito, muito. Foi uma festa muito grande, porque os irmãos já vinham acompanhando a nossa vida, a nossa trajetória, né? E orando por nós. Foi maravilhoso. E de repente, quando eu estava lá na frente, e quando eu olho para o meu lado, a minha esposa estava chegando juntamente comigo, no mesmo dia que eu... Como é que era o hino, irmão Gilmore? Toma os pedaços do meu ser. Senhor. Aqui estou com o teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser. 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 Quero te seguir por este caminho E dar meu coração pra teu louvor. E quando os dias maus vierem Despedaçar o meu ser, vem pra mim Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. É só Deus mesmo pra tomar os pedaços de um homem, de um Mário, como você estava lá aos pés da cruz. Aí você aceitou Jesus como Salvador. Você lembra o ano, irmão Gilmar? Em 2014. Finalzinho de 2014. Aí você estava diante do Senhor no altar. Aí quando você olha do seu lado a sua esposa. A minha esposa, juntamente comigo. Foi no mesmo dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ah, meu Deus. Aí vocês começaram o processo de preparação pra casar, porque não era casado ainda, né? Isso, ainda não. Nós não éramos casados no civil. Aí já veio o desejo de casar. E eu falei pra ela, vou mandar fazer as alianças. Compramos as alianças. Demos entrada no cartório pra casar no civil. Até pra que nós pudéssemos nos batizar. Nos batizar. E marcamos a data do casamento. E quando foi no dia do casamento, o meu filho já ia fazer, o Caio mais velho já ia fazer, mas tinha dois, ia fazer três anos. E como nós tínhamos, pastor, dificuldade de ela engravidar, de eu ser pai também, porque tinha problema. Quando o Caio nasceu, ela não tomou nenhum anticoncepcional, nada. Porque nós queríamos ter mais filhos, e se nós usássemos os métodos, ficava mais difícil. Então, desde o dia que ele nasceu, ela não usou nenhum método pra inibir. E quando, no dia do casamento meu, no civil, eu ia colocando a aliança no dedo dela e fazendo o juramento, eu fechei os meus olhos e disse assim, Senhor, abençoe o meu casamento com mais um filho. Aleluia. E quando foi, pastor, nós casamos no civil e viajamos no Nordeste de novo. E quando nós voltamos, chegamos em casa e ela... Eu estou atrasado nos meus dias e ela fez o exame, estava grávida. Nosso querido... Do João Lucas. Do João Lucas. Ah, Deus tremendo. Pra quem não podia ter filho, ele tinha um problema, ela tinha um problema, uma união estável precoce. Agora, Deus pegou os pedaços de um casal com a vida toda quebrada, casamento quebrado, próxima de separação, e o Senhor aceitou os pedaços. Aquele louvor, então, que o pastor Josuel louvou, era uma profecia de Deus pra sua vida. Verdade. Verdade. E aí veio o João Pedro, veio o João Lucas. Veio o João Lucas. Veio o João Lucas. E eu, no meu coração, eu quero uma menina. Eu falava pro Senhor, Senhor, agora eu quero uma menina. E é interessante que a minha esposa, nós estávamos comemorando o aniversário do João Lucas de um ano, e ela já estava grávida de uma menina. Mais ou menos cinco meses, o João Lucas, nós estávamos comemorando o aniversário dele de um ano, e ela já com a barriguinha lá da menina. Então, Deus, ele abriu as portas, assim, de uma maneira tão maravilhosa em nossas vidas, que só temos que agradecer ao Senhor. E uma família bonita, irmã Fábio. A gente vê vocês assim, uma família muito querida. Sem palavras pra agradecer ao Senhor. Agradeço todo dia pela vida dos meus filhos, né? Não podia ter nenhum. E o Senhor abriu a Mário com três. Meu Deus, é gratificante demais, maravilhoso servir a-se Deus. Só tenho que agradecer, pastor, por tudo que ele fez na nossa vida. Posso dizer que valeu até a pena as lutas que nós passamos, né? Pra agora a gente estar só pra agradecer ao Senhor mesmo. É verdade, valeu a pena. Como as lágrimas, o choro, valeu a pena. E como é que foi o processo agora pra batizar? Veio primeiro o batismo nas águas, ou o batismo com o Espírito Santo primeiro, Primo Gilmar? Conta pra nós esse detalhe aí. Então, pastor, o batismo nas águas foi o primeiro processo. Aí eu me batizei e... Quando eu me batizei, aí eu falei assim, vou fazer uma... Falei assim, vou fazer uma faculdade fora da minha área, da saúde. E quando eu comecei a estudar pra faculdade pra fazer contabilidade, ciências contábeis. Você já era, então, enfermeiro, né? Isso, isso. E eu falei assim, eu preciso ir pra uma área que seja mais valorizada, que eu... Os meus pensamentos eram prestar concurso. E essa área, então, pra concurso é uma área muito boa. E eu falei, vou fazer contabilidade. E quando eu comecei a fazer a contabilidade, estava engateando no evangelho, começando ali a caminhada, né? No leitinho. E aí eu me afastei um pouco da igreja, por conta do estudo, que eu comecei a estudar à noite. E os cultos eram à noite. Então, ficava a minha frequência... Reduzida. Reduzida na igreja. E quando o cristão, ele começa naquela caminhada, né? É algo perigoso você se afastar da casa do Senhor, você se afastar da presença de Deus. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar e comecei ainda a estudar. Eu ia pra faculdade, consegui... Chegava na faculdade, pastor cansado dos plantões, eu chegava na faculdade. Quando os professores apagavam ali a luz pra ligar o data show, eu dormia todas as aulas. Dormia todas as aulas. E eu falava assim, Senhor, eu tô pagando esta faculdade, cara, e me sacrificando pra estar aqui, tentando uma mudança de profissão, e eu não tô conseguindo. E os professores falavam, parece que eles falavam pra mim em inglês, em chinês, e eu não entendia nada do que eles ensinavam. Que não tem nada a ver a sua área com exatas, né? Isso, não tem nada a ver. E quando foi um belo dia, o pastor tinha começado uma campanha, num carnaval pela parte da manhã, que nós íamos orar em favor das almas, né? Pra que o inimigo não viesse ceifar as almas neste período de festividade do mundo ali. E eu fiz esta campanha. E eu já cansado de ir pra faculdade, não conseguia e não tava dando certo. E eu... Chegou no final de um período, eu cheguei a cursar a contabilidade até o quarto período. E... Quando chegou num determinado período, eu falei assim, não, eu vou buscar a Deus, e eu preciso buscar o Senhor. E eu comecei esta campanha, comecei a buscar o Senhor nesta campanha. Tranquei ali a faculdade, e fui pra esta campanha. Quando foi no último dia da campanha, eu falei assim, Senhor, eu preciso do Teu abraço. Eu preciso receber o Teu abraço. E acabou ali a campanha, o pastor chamou todo mundo ali pra orar, um dia ali na frente. E eu fui. E quando eu vinha voltando no meio do corredor, eu... bati palma no meio do corredor. E ali eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ali foi o meu abraço, que eu tinha pedido pra o Senhor. Um abraço. E... foi aquele batismo do Espírito Santo já com fogo. Meu Deus! Já com fogo. E eu pulava, e eu só via nuvens, nuvens, cor de rosa, como se eu estivesse subindo no meio delas. E de repente, quando eu me vi, eu estava lá na frente, abraçado com o presbítero, Natanael. Abraçado. Nós dois em lágrimas, e pulando, e falando em mistério. E o Senhor usou a boca dele assim, e disse assim, você não queria um abraço? Aleluia. Estou te abraçando. Aleluia. E foi ali naquele momento. Aleluia. Que tudo começou, pastora. Foi ali a partir do momento que... que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ô, prefeito Gilmar, eu sinto, eu não acompanhei a sua vida, embora eu conheci o irmão em Porto Velho, mas nós não tínhamos, nunca moramos na mesma cidade. Mas eu tenho pra mim que a partir desse abraço, desse batismo com o Espírito Santo, aí, as portas pro Evangelho, pra ser obreiro, começou a desenrolar na tua vida? Teve uma mudança a partir daí? Sim, pastor, sim, sim. Eu sempre fui de estar na igreja, quando eu me firmei mesmo, eu estava na igreja, praticamente todos os cultos que eu poderia estar, eu estava, como eu trabalhava de plantão à noite, eu só não estava na igreja quando eu estava de plantão. Mas nas minhas folgas, eu estava diretamente na igreja, começando como auxiliar, cooperador, fui levantado ao diaconato, e sempre o Senhor falando comigo, sempre o Senhor, eu me considero assim, um pouco de José, sempre tendo sonhos, sonhava muito, muitos mistérios com o Senhor, e às vezes não tinha um entendimento do que o Senhor me mostrava, já do que Ele vinha preparando pra mim. Uma certa noite, eu estava dormindo, e de repente apareceu aquele ser com as vértices brancas, longas, os cabelos brancos, compridos, e eu não via a face do rosto, não dava pra ver, ele não se mostrava, mas via as vértices. E Ele me pegou aqui pela minha blusa e me levantou e disse assim, você vai me servir, você vai fazer a minha obra. E eu me acordei daquele despertamento sem entender, sem entender. E começou, dali tudo começou, eu me lembro que o pastor uma vez foi lá em Porto Velho no Congresso dos Jovens, o pastor Jefferson, e o Senhor estava lá no culto num domingo de manhã, e eu estava lá na porta, e o Senhor sendo usado pra orar pelos dons, e a igreja lá sendo abençoada, e eu falei lá na porta, Senhor, eu estou aqui, e o que o Senhor tem pra mim? E de repente, quando eu fechei minha boca, o Senhor usou o Senhor e disse assim, aqui tem um irmão, não sei se o Senhor lembra, aqui tem um irmão que eu vejo você no estandarte, lá em cima, e o Senhor manda eu te dizer que eu vou te levar em lugares que nenhuma faculdade poderia te levar, que nenhuma faculdade poderia te levar. e quando passou ali aquela festividade, eu estava em um mercado comprando carne no açougue, e apareceu um senhor com cabelo branco, um carro cheio de carne, bateu nas minhas costas e disse assim pra mim, você ainda é crente? e eu falei, sou, te prepara, olhou pras minhas costas e disse assim, as tuas costas é pra pastorado, e eu olhei pra ele, nunca tinha visto ele, não sei de onde que ele é, e eu falei, se for da vontade de Deus, amém, e fiquei com aquilo pra mim, me calei. quando foi, em 2022, o pastor esteve lá em Porto Velho, o pastor Ademar, numa convenção lá, local, e de repente ele chegou abraçado com o pastor Josuel e disse assim, vamos pra Curitiba? e eu no momento de emoção falei, vamos, vamos, mas eu ainda não tinha em mente que eu estaria aqui, que eu largaria toda a família, os empregos, o concurso público pra estar aqui, ainda não tinha ainda. Você já era concursado? Sim, já era concursado. Concursado pela prefeitura? Pela prefeitura. E largar um concurso não é fácil, né, irmão? Não, não é fácil. Uma estabilidade financeira? É uma estabilidade. Eu era concursado pela prefeitura e fora o concurso eu tinha um contrato particular em um hospital também privado, tinham dois empregos. E aí na hora você respondeu sim. Sim. E depois, como é que foi pra honrar esse sim aí? Aí é a hora que o obedeiro tem que honrar o que prega, né, tem que viver o que prega. É esse momento que você se depara com essas situações que você tem que viver o que prega. É o sim, sim, não, não, como diz a palavra do Senhor. E eu falei, vamos. Aí o pastor José olhou pra mim e disse, isso é sério, isso é muito sério. Cadê a esposa? E a minha esposa estava ajudando lá na cozinha. Era um dia de festa e ela estava ajudando na cozinha e o pastor olhou pra minha esposa e disse assim, e aí irmã, nós vamos? Aí ela olhou assim, vamos pastor, vamos. E aí começou o pastor. Por ali tudo bem, tranquilo, e quando foi chegando o dia de vir mesmo, que foi a guerra. Por quê? Porque a família não entendia, a família não é evangélica, os meus pais não são, e eles não entendiam o chamado do obreiro, eles não têm esse entendimento, né? E a minha mãe chegou e falou assim, como é que você vai pra um local que você não conhece ninguém, longe da família, longe de mim, do seu pai, aqui você tem os seus empregos, tem a sua casa, tem a sua vida estabilizada, você não sabe o que vai acontecer com você, o que vão fazer com você, mas nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus a qual nós servimos, nós sabemos que o que ele tem para nós é muito melhor, né pastor? Meu Deus do céu! E aí você pediu o dispenso lá dos trabalhos, eu... Chorou muito, irmão Gilmar, conta pra nós, eu imagino que o irmão chorou muito pra vir pra cá. Foram muitas lágrimas, pastor, porque no início não foi fácil, né? Como eu falei pro pastor, eu tive que abrir mão de tudo, abrir mão de tudo, né? de uma vida estabilizada, né? De uma vida tranquila ali. Os irmãos ter noção até diminuir o orçamento, os valores, os rendimentos, tudo isso mudou, né irmão Gilmar? Mudou tudo. Acostumar viver com menos. Ah, sim, sim. Mudou tudo, mudou tudo, né? A realidade, nossa, é bem outra hoje, né? É bem outra mesmo, assim, diferente. E a questão da empresa privada que eu trabalhava, eu cheguei com eles pra fazer um acordo, né? E a prefeitura, nós tínhamos uma, é, uma, tem uma lei que, que diz assim, que nós podemos pegar um afastamento de dois anos, né? Pede-se um afastamento por dois anos e depois de dois anos você volta, trabalha mais um período e pede um outro afastamento de mais dois anos e depois de quatro anos você tem que decidir se volta realmente ou não. E eu tentei buscar esse afastamento, Dei entrada na papelada, falei, vou pedir um afastamento de dois anos e vou pra Curitiba. Se não der certo, eu volto. Não vou matar os boi, não. É. Se não der certo, eu volto. E quando, e eu pedi com uns três meses antes de vir pra cá esse afastamento. e nada, nada de vir o resultado do afastamento. E quando foi um belo dia, eu fui lá na secretaria, secretaria municipal e quando eu cheguei lá o meu documento que eu tinha assinado e feito tinha desaparecido de lá. Ninguém sabia nem onde é que estava esse documento. E eu voltei pra casa angustiado. Eu falei, tá chegando o dia de ir e eu não consegui o afastamento. E fui pros pés do Senhor e orando. Passei mais ou menos umas duas semanas sem dormir. Amanheci, e acordava preocupado, preocupado mesmo. Meu Deus do céu. Não dormia orando. Eu me ajoelhava pra orar quando chegava do plantão à noite umas 11 horas e por muitas noites eu amanheci o dia orando. E quando foi um belo dia o Senhor me deu uma visão e me mostrou eu chegando aqui em Curitiba com a minha família encostando o carro aqui nesse pátio. E de repente eu estava de frente pro altar da igreja aqui da sede e havia alguns pastores ali em cima do público e alguns pastores embaixo um do lado do lado esquerdo e outro do lado direito. E de repente chegou alguém puxando um bezerro diante do altar de frente pro altar puxando aquele bezerro. E quando eu olhei pro lado que eu vi aquele bezerro bezerro lindo perfeito sem nenhuma mancha um bezerro digno de ser oferecido ao Senhor. e de repente alguém pegou e cortou degolou aquele bezerro diante do altar aqui da sede e o sangue daquele bezerro espagiu sobre o altar e sobre mim e eu comecei a chorar e falar em mistério e de repente o Senhor me levou e mostrou atrás o meu uniforme do Samu e disse assim você vai mas o seu sacrifício é esse. Meu Deus você vai pra lá mas o seu sacrifício é esse. Bendito seja o nome do Senhor. O seu concurso você trabalha no Samu isso. Aí esse era o seu sacrifício abrir mão da sua estabilidade do seu emprego e esse era o bezerro bonito isso. E aí você teve que sacrificar esse animal. Aí quando eu tive essa visão eu falei não tem outra maneira não tem outro jeito no outro dia eu fui lá na secretaria e pedi exoneração não peguei afastamento. Meu Deus meu Deus irmão Gabriel esse aí tá aí irmãos o chamado do obreiro a decisão que o obreiro vai tomar em servir ao Senhor é um caminho sem volta. Aquilo que aconteceu eu brinquei antes de saber do bezerro irmão Gabriel de Eliseu e tinha o bezerro lá na frente. Deus mostrou pra ele claramente. E aí vocês mudaram pra cá e como é que tem sido pra você esse ano eu tive oportunidade de conhecer o irmão aqui mais perto esse ano como é que tem estado o coração como é que tá aí a família como é que tem sido essa nova adaptação o aprendizado o ministério do irmão o que o irmão tem a dizer pra nós aqui desse período que o irmão tá aqui em Curitiba? nós completamos nós completamos já um ano que estamos aqui o primeiro ano não foi fácil tivemos muitas dificuldades até pra acostumar com o local com a cultura a saudade meios meios e aberto portas pra que nós pra que nós sejamos consolados o senhor tem nos confortado graças a Deus irmão Gilmário quando eu fui pra obra abrindo parênteses aqui na entrevista com o irmão mas quem sabe isso vai ajudar o irmão eu fui pra Belo Horizonte e Belo Horizonte é perto Montes Laros dá aí em torno de 427 quilômetros eu chorava muito de saudade de meus pais a minha irmã morava em Brasília ficou o casal minha mãe meu pai a família a igreja eu chorava muito também muito os irmãos vinha chorando achava que era de cheio de espíritos mas era de saudades de não era fácil aquela adaptação pra mim foi difícil chegou um dia do pastor chegar pra mim e dizer assim o pastor Fidelis falou pastor Jefferson eu tô gostando do irmão os irmãos estão gostando mas eu vejo que o irmão não vai ficar o irmão tá chorando muito percebe que o irmão tá chorando acho que o irmão não vai ficar aqui falei pastor chorando eu tô saudade eu tenho mas eu vou ficar então a decisão ela é pra vida é uma decisão que requer lágrimas servir a Deus realmente é negar a si mesmo e pregar isso é bonito o duro é viver isso né é verdade é verdade você subir em cima do púlpito e falar assim eu faço eu aconteço eu vivo isso é bonito né nós temos muitas pessoas que pregam mas você vê realmente que ele tá vivendo aquilo que ele está vivendo a palavra é no século 21 ao qual nós estamos vivendo hoje é difícil e eu trago isso pra mim trago isso como obreiro como pra minha experiência porque é até mesmo antes de eu aceitar o senhor o pastor José nos convidando eu falei assim pastor José um dia eu vou pra igreja um dia eu vou mas um dia que eu for pra igreja é porque realmente eu quero servir ao senhor é porque realmente eu quero servir ao senhor e honrar a palavra e viver a palavra é a dificuldade de muito cristão hoje e nós temos no princípio isso viver a palavra do senhor pregar o que vivemos a palavra de Deus qual campo que o irmão tá dirigindo hoje aqui na grande curitiba previsão estou dirigindo ali o campo largo da Roseira não houve mudança ainda esse ano não ainda não por enquanto não e tá lá o irmão Gilmaro então na escola de obreiros e pra você como é que tem sido pra você porque mudou drasticamente uma mudança assim radical na forma de vida que você vivia como é que tem sido pra você aqui a escola o aprendizado tenha crescido alguma coisa na sua vida sim pastor sim 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 muitas coisas boas que nós aprendemos aqui na escola de obreiro lidar com a obra do senhor nunca tinha cuidado de obra diretamente assim de campo aqui foi um primeiro campo que o senhor abriu as portas e realmente é uma mudança muito grande lidar com as pessoas saber ouvir as pessoas e compreender os problemas das pessoas um pouquinho disso eu já tinha até porque quando a gente trabalha na área da saúde você tem que ser enfermeiro tem que ser médico tem que ser psicólogo fisioterapeuta você é um pouco de tudo então você ouve as pessoas bastante ouve as reclamações ouve as angústias que elas passam no momento de um leito de enfermidade imagine eu trabalhava em uma trabalhei 15 anos dentro de uma UTI um setor fechado e tínhamos pacientes que ficavam ali conosco mais de 3 meses internados dentro daquele leito fechado sem poder ver nada só vendo o teto as 4 paredes e as pessoas mais próximas deles eram nós éramos nós ali que estávamos ali para ajudá-los e conversar com ele então um pouquinho disso o senhor já foi me preparando me capacitando já creio para a obra dele está aí meus irmãos um pouquinho do relato do testemunho do querido irmão Gilmário eu queria irmão Gilmário pedir a você que quem sabe agora no fechamento desse testemunho contasse algo assim não que eu perguntei mas que você acha que é relevante um testemunho algo forte que marcou a tua vida um momento quem sabe que a gente ingessa muito né pastor Gabriel perguntando às vezes e a pessoa tem algo que a pessoa desejaria contar ou irmã Fábia quem sabe tem alguma coisa que deseja contar tem agora a oportunidade de fazer isso livremente de um tema livre para o irmão contar para nós alguma coisa que tocou forte o teu coração hoje pastor eu olho para a minha vida né desde o início desde a nossa mudança ali do do Nordeste para para Rondônia eu vejo agir e o mover de Deus porque nós sabemos que o Nordeste ele é uma é uma cidade linda maravilhosa mas aonde a idolatria habita muito né é uma das cidades que há muita idolatria eu já vejo a própria mão do Senhor nos tirando dali porque eu creio hoje que os meus olhos espirituais no chamado e na obra do Senhor não foi fácil nós quando fomos embora para para Rondônia é o nosso carro capotou e quem olhava para aquele acidente dizia assim que aquela família tinha morrido todo mundo e para a honra e glória do Senhor não morreu ninguém o mais grave que aconteceu foi a minha mãe que quebrou um braço e nós já hoje eu olho para tudo aquilo que nós vivemos ali que já era o próprio inimigo querendo impedir o chamado do Senhor na minha vida a princípio você não entende você não conhece o porquê e o engraçado que não foi só uma vez pastor eu quando tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade eu me engasguei também com um bombom e quase morri foi uma luta e e o Senhor deu a vitória e quando eu já estava trabalhando ali no SAMU de um belo dia eu falei assim acabando o plantão a gente fazia um plantão de 24 horas entrava 7 horas da manhã e saia no outro dia 7 horas da manhã aí eu peguei 10 reais coloquei no bolso e eu falei assim eu vou para casa agora passar na padaria comprar um pão e eu vou levar para os meninos já estava servindo o Senhor e a noite eu estava na ambulância justamente com o motorista de madrugada atendendo na rua e nós conversando falando sobre os milagres de Deus sobre as maravilhas de Deus e o motorista olhou para mim e disse assim ele é cristão também ele olhou para mim e disse assim é Gilmar quem tem promessas do Senhor não morre aí eu fiquei com aquele negócio no meu coração foi como uma flecha aí quando foi no outro dia que eu ia saindo de moto para casa de repente um carro cruzou na minha frente e eu me choquei com aquele carro voei mais de 3 metros de altura por cima do carro e quando eu fui voando eu só aclamava assim Senhor tem misericórdia de mim e aquela palavra que ele falou para mim dentro da ambulância veio no meu coração quem tem promessas do Senhor não morre e eu caí do outro lado e saí bolando no meio do asfalto e a gente que trabalha como socorrista um acidente daquele no mínimo era para quebrar a perna um fêmur um acidente de moto grave e para a honra e glória do Senhor só foi escoriações nada foi quebrado nada foi quebrado quando eu recebi o chamado para vir para cá nós fomos pescar duas semanas antes eu, o pastor José e alguns pastores no rio Jamari um rio bem grande que dá de encontro com o rio Madeira fui pescar naquele Jamari mas não peguei nem a piaba mas o rio é bom e nós passamos ali o dia ali pescando cruzamos num barco para o outro lado ficamos numa ilha pescando o dia todinho ali pescando nos alegrando ali e quando nós voltamos já era mais ou menos sete horas da noite isso no inverno o rio bem na cheia correnteza forte e nós saímos lá da ilha era sete horas da noite tudo escuro e viemos todo mundo no barco e quando nós chegamos no meio do rio de repente aquele barco afunda meu Deus do céu no meio do rio e a correnteza daquele rio é forte e a correnteza forte muito forte e foi aqueles mais ou menos quinze a vinte minutos de desespero de desespero todo mundo gritando ali no meio do rio e o pastor Josué e eu escutava o pastor Josué ofegante cansado e de repente ficou aquela calmaria o silêncio meu Deus e a correnteza me arrastando no meio do rio e acalmou aquele barulho parou tudo aí eu pensei meu Deus todo mundo afundou todo mundo morreu afogado meu Deus aquela água barrenta aquela água barrenta escura e você não enxergava nada um rio perigosíssimo cheio de jacaré e você fica ou você nada para a beira para onde você vai quando você chegar na beira está cheio de jacaré e aí você já imagina chegar na beira de um rio e ser engolido por um jacaré e você continuar descendo no meio do rio nas correntezas desaguar dentro do rio madeira então foi ali um desespero total de repente eu comecei a gritar no meio do rio socorro socorro e gritando cada vez mais alto e tinha um irmão e boiando só boiando no meio do rio deixando a água levar e tinha um irmão que já estava do outro lado e ouviu o grito ele escutou a minha voz gritando socorro e ele foi lá do outro lado e disse assim tem uns amigos nossos que estavam ali pescando e eles ficaram para trás eu acho que eles estão precisando de ajuda aí foi quando eles conseguiram a ajuda dos barcos e vários barcos chegou lá mas antes de os barcos chegar lá onde nós estávamos o isopor que nós íamos levando dentro do barco cheio de peixe ele não afundou não afundou e de repente eu já cansado que eu estava com a roupa pesada estava com uma calça jeans blusa de manga comprida e não estava mais conseguindo me manter boiando sobre as águas já ia afundar mesmo se não soubesse nadar morria então morria morria e de repente aquele isopor foi a própria mão do senhor apareceu assim na minha frente meu Deus o isopor cheio de peixe poiano meio torto e eu coloquei um braço dentro do isopor e com outro braço eu fui nadando para a margem do rio quando os barcos chegaram já estava na margem do rio todo mundo já estava na margem do rio todo mundo conseguiu chegar na margem todo mundo conseguiu chegar na margem ninguém ali pereceu o senhor colocou as mãos meu Deus olha que vibrante testemunho irmão Gabriel eu fiquei até aflito porque eu conheço o rio como é que se chamou o rio o rio o rio o rio eu conheço eu tive lá num dia que a água estava muito forte dá medo daquelas águas barrentas imagina o barco afundando que aflição isso já perto de vir para cá para a escola de obredo já perto de vir para cá mais uma tentativa do inimigo para que nós não viessemos aí houve aquele silêncio os outros chegaram primeiro que você então chegaram primeiro imagina uma calça jeans dentro da água que terrível mas Deus é Deus é bom e aí está o irmão primo de Gilmário com as suas seu testemunho e aí irmã tem alguma coisa que a irmã quer contar quer deixar para os irmãos também uma consideração final irmã Fábio eu só tenho que agradecer a Deus eu fico sem palavras só agradecer a Deus pela obra que ele tem feito na nossa vida de nós estarmos aqui quando como meu esposo falou quando o pastor Ademar chamou eu estava na cozinha trabalhando lá em Porto Velho e eu fiquei muito animada meu Deus incentivei muito meu esposo falei vamos vamos sim não pensei não pensei em nada assim sabe só falei vamos sim vamos qualquer jeito a gente vai eu falei para ele né aí depois vamos orar vamos apresentar o Senhor mas assim só tenho que agradecer a Deus pelas maravilhas que ele tem feito na nossa vida as bênçãos derramadas na nossa vida só agradecer a Deus não Fábio mas agora ele precisa muito do apoio um marido obreiro pastor sim ele precisa muito da força da obreira imagina da companheira dele sim porque imagina ele agora longe da família ninguém dele é evangelho está aqui fazendo a obra se ele tiver uma esposa que em vez de ajudar atribula o cidadão ele acaba perdendo o ministério né isso com certeza mas eu sempre ajudei ele né toda a vida dou incentivo para ele não vamos fazer assim vamos orar vamos vamos em cima vamos à luta vamos em frente o Senhor é conosco né é o que eu falo para ele sempre tá aí então irmão o relato desse casal maravilhoso que lutou na obra de Deus então você como enfermeiro teve uma época já estamos encerrando aqui já só abri um parêntese que você foi cuidou do pastor Josuel como é que foi a doença do pastor Josuel a gente ouve o testemunho dele agora conta para nós como é que foi o que o pastor Josuel passou como é que foi os seus cuidados ali do lado do pastor Josuel o pastor Josuel está aí pela graça do Senhor né no período da da covid foi acometido pela covid e e ficou internado né vários dias e veio para casa e quando ele veio para casa a gente foi lá visitar ele na época da covid ninguém visitava ninguém ninguém encostava em ninguém tinha até medo de pegar na mão de alguém que fala você ataca o covid como eu já estava dentro do 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 fogo do batalha da guerra já já tinha pegado covid já mais ou menos quatro vezes também e eu falei assim vamos lá vamos lá na casa do pastor vamos ajudar o pastor vamos ajudar a irmã e eu sempre ia lá aplicar medicações nele né eu levava um soro ele veio meio debilitado na sua primeira internação e eu ia lá aplicava as vitaminas aplicava um soro e ajudando ele e quando foi um um belo dia eu estava dormindo e eu me acordei eu tive um despertamento assim de que uma ambulância chegava diante dele e colocava ele dentro da ambulância e quando a ambulância ia saindo da frente da casa dele a voz do pastor Demar dizia assim cuida dele pra mim aí eu me acordei era seis horas da manhã e quando eu olhei no meu celular a irmã Rosa e a esposa dele mandando a mensagem onde é que tu tá onde é que você está o José tá passando mal e eu cheguei na casa dele ele com crises convulsivas que não passavam crises convulsivas assim é uma atrás da outra e não passavam como se fosse uma epilepsia isso isso ele se tremendo todo ele não conseguia andar falar e naquele dia eu abracei ele tão forte abracei ele tão forte assim comecei a orar junto com ele e a irmã Rosa abraçando e chorando e ele depois que ele disse que depois daquele abraço ele sentiu como se fosse um fogo queimando ele por dentro e eu coloquei ele nas minhas costas ele não conseguia andar e eu coloquei ele nas minhas costas e saí puxando ele no meio da casa porque a ambulância demorou a chegar com muita luta dificuldade abri a porta do carro coloquei ele dentro do meu carro e corri com ele para a UPA aí quando chegou lá na UPA a gente entregou nas mãos dos homens aí o senhor fez o restante da UPA tá aí irmãos um pouquinho do relato do primo Gilmar irmão Gilmar nós vamos agora orar por essa grande multidão que acompanhou esse testemunho esse relato de fé e nós vamos agradecer a Deus por você pela sua vida pelas crianças que estão com fome ali já né meu Deus do céu imagina ali a Júlia o João o João Lucas e o Caio estão ali com fome aqui ouvindo esse pastor que não para mais nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse momento louvamos a Deus por essa família querida e confesso que hoje foi um dos dias que eu mais derramei lágrimas aqui pastor Gabriel ouvindo esses relatos esse testemunho deu para mim chorar um pouquinho aqui nos pés do Senhor vamos orar com o servo de Deus Senhor meu Deus e meu Pai nós te louvamos e agradecemos meu Deus por esta rica oportunidade Senhor que o Senhor nos concede meu Deus abençoa Pai todos os irmãos ao Pai aqui presente ao Pai querido da família os filhos abençoa Pai aqueles que também que estão nos acompanhando Senhor através da programação Despertai através dos aplicativos meu Deus ao Pai querido que assim meu Deus como o Senhor operou Pai em nossas vidas que o Senhor possa operar Pai na vida daqueles que estão lá fora também Senhor precisando ó Pai que os seus pedaços assim como eu sejam restaurados ó Pai querido quantos lares quantas famílias jovens e adolescentes casais casamentos meu Deus precisam Pai de restauração meu Deus Tu és o Deus maravilhoso Pai que todas as coisas pode Senhor estende as Tuas mãos de bênção e de vitória Pai em nome de Jesus Cristo ó Pai nós agradecemos grandiosamente esta oportunidade cuida de nós cuida da nossa vida do nosso lar Pai do pastor Jefferson do pastor Pai querido Ademar Alves Lacerda Pai de todos os pastores e obreiros ó Pai da Tua casa em nome de Jesus ó Pai em nome de Jesus Senhor aqui estou com o Teu vaso quebrado às vezes vacilando mas sempre acreditando no Teu perdão no Teu amor na Tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo Pai para mim Quando eu perdido e bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quero Te seguir Por este caminho E dar meu coração pra Teu louvor E quando os dias maus vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser do meu ser Torna tudo novo para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei tantas vezes tantas vezes ser feliz E ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Torna tudo novo Novo pai Para mim Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo no Jesus Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços